Situação, câmbio. Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente, eles não... Isso aqui já era, fi. Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. Entendido, mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa desaparecida. O que é isso? O que é isso? Ah, merda. Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar contando com a nossa perseguição. Malditos. Eles não estavam fugindo. Isso foi uma manobra de ataque. Eles ainda estão por aí. O Brink está morto. Alguém precisa tirá-lo de lá. Ganhei dois mil crédito, oh, velho. Tem loja aqui. Aqui. O Brink está morto. Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. Depois, eles fugiram da estação. Isso foi uma manobra ordenada. Eles estão tentando nos dividir. A equipe de inteligência fez merda. Esses não são camponeses. É, essas são táticas de guerrilha. Eles sabiam que deveriam atacar as antenas de comunicação assim que nós aparecemos. Merda. Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso protograma. Constantin não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Estão atacando! Mentira, mano. O cara me viu aqui escondido, rapaz. Todas as equipes, atenção. Os nativos colocaram armadilhas na floresta. Estão atacando! Mbra um poxacão aqui. Fala, Muba! Cê tá bom, meu querido? Como é que cê tá, cara? São só palavras Um novo mundo nos aguarda Mesmo aqueles que não acreditam Têm um papel a desempenhar Tô bem, graças a Deus, cara Tudo em ordem E progresso Pelo Play 5 agora Só Play 5 aqui Tinha um monólito ali na frente Tem alguma coisa brilhando ali, rapaz Vou lá ver, nem tudo que reluz é ouro Caramba, onde era o lugar que eu tava mesmo? Ah, aqui, ó A maioria dessas escritas Comemoram uma vitória militar Mas parece que eles deixaram Alto por aqui O headset é o mesmo do PC Conectando a entrada do controle Do Playstation aqui e tô jogando de boas, cara Tá, ruim o som Tá bom? Tá dando alguma Olha, dá pra explodir, véi Pra cá mesmo, né, que vai Tá bom o som Ó, uma coisa boa, cara Do game Ah, tem que subir aqui na árvore Árvore É que dá pra você usar o controle do Play 4, cara Pra você jogar normal Não tem diferença nenhuma A única diferença é que você não vai ter os recursos do controle novo Aquelas vibração, 340 e tal E outra, por exemplo Esse jogo que eu tô jogando Ele não tem nada de diferente Deixa eu pausar aqui De recurso Então, se você quiser jogar esse jogo Controle do Play 4 Vai de boas Você economiza a bateria desse Pra quem não gosta de gastar o controle Já fica aí, ó De boas Você pode usar Porque eu tenho um controle só do Play 5 Aí meu sobrinho tava aqui em casa A gente queria jogar o Horizon Chase Aí eu meti o controlão do Play 4 ali E dei pra ele jogar Foi de boas, cara Sincroniza do mesmo jeito Só apertar os botãozinhos lá Não tô nem vendo o urso, rapaz Vou morrer umas vezes aqui, hein Ah, R1 atira a flecha então Mortal Kugumelings Aqui é muito apertado pra lutar Melhor atraí-lo pra fora Vou pegar aqui o Kugumelin O Kugumelings É muito feliz demais, fi Tava Eu peguei Eu já tinha Aqui no Play E eu tinha o primeiro na Steam Mas eu peguei os três na Epic lá Ganhei presente na loja Lezento Tô tentando fazer aqui Que valeu o investimento no game, né Olha, tem flecha grátis ali, rapaz Free Arrow Tô cheio Calma aí que nós já E aí E aí E aí E aí O ideal aqui Obrigado por ter aparecido, cara Bom jogo pra você também Não sei se vai continuar jogando LOLzinho Valeu Valeu Por ter aparecido Fica com Deus Grande abraço, véi Fui ganho Quatro contas Só o Muba, rapaz Zé Continha Eu fiquei com uma preguiça De fazer mais conta na Epic Pra ficar resgatando o jogo, cara Aqui tem vários loots, mano Vou deixar isso por último aqui O profeta fugitivo saiu do império E agora está indo para o norte Eu não conheço este território A ordem da trindade foi clara Eu devo perseguir o falso profeta e seus seguidores até o fim da terra E acabar com sua heresia Mas Eu achei que os teria sobrepujado meses atrás Ele ainda me escapa Cruzou as terras dos Cazares E atravessou as montanhas do Cáucaso E aqui estou eu em desvantagem Eu falo uma doze de línguas do império Mas nestas terras longínquas Eu geralmente preciso me comunicar com a espada O profeta, o que parece Fala todas as línguas como se fossem sua língua nativa Arranquei Aqui vai ter loot, hein Peça de pistola semi-automática Aqui é o caminho E aqui não tem mais nada Simbora Não sei nem como é que faz Se tiver eu já boto Ah, se for igual do Play 4 Para ficar na lateral Eu sei como é que faz Mas eu não coloco não Eu tenho aqui uma segunda tela Então eu deixo a live rodando aqui Na segunda tela Com Com chat As configurações todas Ah, dá para ressalvar aqui por cima Show de pó Mas tem aquele chat mesmo Deixa eu ver se eu consigo pôr só para Pop up não sei Esse aí eu não sei não Deixa eu ver se eu acho aqui Rapidão Furações Capturas e transmissões Transmissões Qualidade do vídeo Bate-papo em fala Ah não Isso aqui é para falar Exibir bate-papo Coloquei aqui para exibir bate-papo Vamos ver Manda alguma mensagem aí Câmera do Play Faz uma mensagem aí Emo Opa Eu vou tentar subir ali Droga Ah Ele aparece um pop upzinho Mas não aparece na live aí Deixa eu ver Vou dar um Um 20 aqui Apareceu aqui para mim Para vocês não aparece aí Ah Que top Muito bom Apareceu um chatzinho aqui para mim Bem embaixo aqui no cantinho Não precisa nem ficar desviando o olhar Ele passou pela terra dos roos Eu não consigo deixar de achar que ele está me provocando Esperando até que eu esteja a um dia de distância antes de prosseguir Eu não voltarei para casa antes do inferno como esperava Parei em um pequeno vilarejo às margens de um límpido lago chamado Svitloiar O profeta passou por aqui e agora os aldeões se recusam a me receber Eu dormi às margens do lago Onde um jovem que carregava uma imagem rústica do profeta tentou me matar enquanto eu dormia Fiz dele um exemplo E agora o povo me olha com ódio Cospe em mim quando eu passo Preciso ser rápido A doença dele se espalha Eu acho que o cara deve estar transmitindo pelo PC Com o Remote Play Eu pelo menos não achei a opção de mostrar não Deixa eu ver Configurações Transmissão Captura não Transmissões Qualidade do vídeo Áudio Isso aqui é o áudio dos amigos para incluir Câmera eu não tenho Aqui não tem nada de opção de chat na câmera Só tamanho Máscara, efeitos, brilho, contraste, transparência Sobre posições Exibir bate-papo Show Foi o que eu ativei agora Exibir atividade Show Posição Inferior, centralizado, superior Inferior, centralizado, superior Esquerda e direita Não, nada, nada Bate-papo, hein Fala Isso aqui é para transformar o texto em voz Não tem Para mim aqui Eu não achei não Mobex Mas depois eu dou uma procurada Mas eu não quero que apareça também Do jeito que você falou ali para mim Já ficou o pé do galo Chatezinho O caminho é para lá Eu sou caçador de troféu Ficou da hora que aparece aqui embaixo Não precisa nem ficar desviando o olhar Não sei que cai o chat Essa bosta Eu configurei os Os alerta da live Para ver se aparece aqui Mas ninguém até agora não mandou follow nem nada Aqui é para voltar mesmo Se quiser voltarzão Voltazex Ninguém me doou 50 contas aí para ver se aparece Chateado Pega uma conta fixa aí e dá follow para ver se aparece aqui para nós Merda Isso vai ser bem gelado Uma ponta de flecha entalhada em osso Parece ter origem mongol Essa era uma flecha sonora Os arqueiros mongóis disparavam essas contra os inimigos para assustá-los e desnorteá-los Top Uma paisa Uma espécie de passaporte O dono disso tinha autoridade para falar pelo império mongol Está escrito Pelo poder do paraíso eterno Uma ordem do imperador Aquele que não demonstrar respeito Será culpado de uma ofensa Que licença Que licença Nossa, estou cheio dos textos aqui E aí Olha Olha O paulo do bumbá vazou O bumbá vazou O bumbá vazou Eu vou ocupar minhas armas aqui, tem um ponto de skill, agora eu vou ocupar bagulho de tiro, tomar menos dano. O jogo é daora demais, cadê mano, cadê, abri uma conta fake aí, dá um follow para eu ver aqui, ou vai lá no seu canal, digita barra host tdeco, só para ver se aparece o alerta aqui, faz o favor para nós. Opa, retenção, bom. Peraí, peraí. Opa, retenção, bom. Opa, retenção, bom. Opa, retenção, bom. Tarde demais. Opa, retenção, bom. 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 Obrigado. Opa, retenção, bom. 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 Ah! Um... Que mulher maluca rapaz. Isso. Deu certo. Não tem nada pra lá E vai jogando pro lado de lá Tô louco, não cabe em nada não Aquele recipiente deve ter um jeito de movê-lo Consegui, agora vou descobrir o que há lá em cima Complicadeza, rapaz Tem um Gord Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza Desse mundo Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino Ganhei 10 mil crédito Cortar caminho E foi corte caminhos Tudo isso aqui Não foi nada pra trás Nossa, a rapa tá vindo por aqui também Ou é outro Ah tá Desafio da tomba opcional Olha aqui mesmo Então vambora Um broche bizantino Os detalhes em esmalte são lindos O retrato foi desfigurado Parece que era um retrato do profeta Eles devem ter tido que esconder a própria fé E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí Não, não, não.